No Rio de Janeiro, a fiscalização foi realizada no Pão de Açúcar e verificou se profissionais, como guias e agentes de turismo, estão atuando dentro da lei. A gente vai notificar esses prestadores e se houver algum caso de guia que esteja desenvolvendo atividade de guia de turismo sem o cadastro no Ministério, ou seja, sem a chancela que é a carteira de guia de turismo, ele pode ser enquadrado no uso, no exercício ilegal da profissão e na lei de contravenção penal, porque ele está exercendo uma profissão que ele não está habilitado. Entre os critérios fiscalizados está principalmente a formalização do guia de turismo no Cadastur, o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico e que é obrigatório para as empresas de hospedagem, transporte, organização de eventos, agências e também para guias de turismo. O agente Juarez Correia trabalha há mais de 40 anos com turismo no Rio de Janeiro. Foi abordado pela fiscalização enquanto vendia pacotes de passeios na Praça do Pão de Açúcar. A agência para a qual ele trabalha fica em outro bairro da cidade e ele foi alertado pelos fiscais. Apesar disso, estava devidamente identificado com o crachá e certificação do cadastro. Agora que vai ser orientado todos nós a trabalhar de outra forma. Para esse turista que veio de Roraima passar uma semana no Rio de Janeiro, a fiscalização é bem-vinda. Isso pode vir a melhorar, porque tem pessoas que chegam muito desinformadas e quanto mais informação para o turista, melhor.